Meu nome é João Luca, hoje eu tenho 18 anos, eu sou músico e compositor e também estudante de teatro. Aos 5 anos eu comecei no teatro, aos 7 eu comecei no piano e a minha relação com a arte vem desde essa época, desde muito pequeno. Sempre a música foi muito presente na minha vida. Aos 9 anos eu comecei a aprender a tocar violão, depois eu passei para a guitarra, fui aprendendo um pouco mais de cada coisa e fui evoluindo musicalmente. Eu componho há mais ou menos 4, 5 anos e um tempo atrás eu senti que eu estava pronto, que minhas composições atingiram um nível legal. Nisso eu entrei em contato com o Thiago Deleu para gravar algumas músicas no estúdio com ele. Então, quando eu conheci o João, ele veio gravar uma música aqui no estúdio, ele pediu para gravar 4 músicas, a gente tinha combinado 3 horas de estúdio, 4 horas. Ele gravou 16 músicas, 16 músicas próprias. Então, quando eu vi isso aí, já fiquei meio assustado, no bom sentido, né? Vi que tinha coisa ali. Aí veio a proposta de fazer o disco com ele, né? Aí o difícil era escolher 10 músicas e 50, entendeu? E o mais interessante é que ele tem 17 anos. Fez agora 18, né? Então, é muito conteúdo para uma pessoa tão nova, entendeu? Isso que é bem legal. E o bacana é trabalhar com ele, que é um cara que sabe ouvir, entendeu? É gostoso trabalhar com o João. E o legal é que no processo de produção, teve duas músicas que chamou atenção, que é a Beija-Flor, que é a single, né? E a Tá Foda. Tá Foda é uma música que ele mandou para mim incompleta. Aí foi o tempo de eu sair aqui do estúdio, voltei e em 5 minutos estava pronta a letra, a estrofe da música. E outra coisa interessante foi a Beija-Flor, que ele mandou para mim, né? Ela estava muito calminha, estava muito lenta, sabe? Ela estava bem... E é uma música que ele não estava acreditando. Falei, ah, Adelaide, eu não vou gastar energia nessa música, né? Daí eu insisti, insisti, insisti. Ele acreditou na música, a gente mexeu bastante no arranjo dela. E foi a escolhida para ser o primeiro single. E o legal da produção desse disco foi contar com amigos, né? Por exemplo, o Thiago Gomes, a gente tocou há muito tempo junto. O Gustavo Oliveira ajudou demais nos arranjos. Boa parte dos arranjos é dele. A gente teve a gravação do Steve Negão na percussão. O Samuel Bassani, que é um moleque muito novo, mas é muito bom também. E o fato de fazer entre amigos muda muito o resultado do trabalho. E agora o trabalho está chegando ao fim. Eu estou muito empolgado de ver o resultado. E esse trabalho maravilhoso, além da participação desses grandes músicos e produtores, ele conta com a participação de duas pessoas que se tornaram muito próximas de mim. Participação em duas músicas, que é a Júlia Barreira e o MC Razmi. Que eles estão comigo desde o começo desse trabalho. E agora na reta final, com todas as músicas e clipes sinalizados. Em breve em todas as plataformas. E esse é só o começo de uma longa e bonita trajetória. É foda, como é que faz pra aguentar? Essa hora tá dormindo e eu já tô louco no bar. É foda, eu querendo descansar. Sete horas me ligando, me chamando pra malhar. Tá foda, como é que faz pra aguentar? Essa hora tá dormindo e eu já tô louco no bar. É foda, eu querendo descansar. Sete horas me ligando, e aí meu bem, vamos malhar?